A gestão municipal descentralizou a realização de testes de HIV, sífilis, hepatites B e C. Com isso, estes testes podem ser realizados em todas as unidades básicas de saúde de Caxias. Esse serviço está descentralizado, ou seja, qualquer pessoa pode, a unidade básica de saúde do seu bairro, já agendar o seu teste e em 20 minutos sair com o seu resultado. Com o auxílio dos agentes comunitários de saúde, a informação de que os exames são possíveis de serem realizados nas UBSs tem feito com que haja um aumento pela procura do serviço. Os ACS e os agentes de saúde também fazem esse trabalho de informação, já não tem mais aquele tabu, aquele mito de que só públicos específicos deveriam fazer esse teste. Hoje a gente sabe que está difuso para toda a população, todos os clientes. O exame é realizado e o resultado é revelado em sigilo. Geralmente esse teste é bastante sigiloso. As pessoas que fazem preferem não mostrar o rosto, mas eu vou fazer e em seguida mostrar para vocês também o resultado. Bom, a gente faz a coleta do sangue com uma pipetazinha, a gente coleta uma pipeta e dessa pipeta a gente está distribuindo nos três testezinhos nos K7. A gente coloca uma gota do reagente em cada gota de sangue e daí a gente espera reagir durante 15 minutos que vai sair o resultado. Quando o teste dá positivo, a UBS faz o encaminhamento devido. A enfermeira explica que no próprio serviço público existem os tratamentos devidos. Quando o resultado é positivo, nós temos dois tracinhos, um na linha controle e outro na linha teste. E quando esse teste não é negativo, a gente só tem uma linha na linha controle. Se deu positivo para HIV, a gente encaminha o paciente para o centro de referência. Que é o CTA. É, o CTA, hepatite B e C. A gente faz o encaminhamento para o médico mesmo do posto para todas as recomendações. E de sífilis também, o médico já prescreve o tratamento aqui mesmo no posto. Bem, e para efeito de informação, 15 minutos depois o resultado já saiu e, para a minha alegria, deu não reagente. Ou seja, isso significa que minha saúde está em dia, graças a Deus. E a gente faz o encaminhamento aqui mesmo.